Eu percebi que muitos colegas estavam enxergando que o teleatendimento é mais um obstáculo, eles estavam enxergando como um obstáculo e não como uma verdadeira oportunidade que a telemedicina pode nos dar para otimizar o nosso consultório. Então, houve algumas limitações, algumas barreiras que as pessoas iam colocando, se auto-sabotando. Por que a telemedicina, como é e por que a telemedicina pode ser uma oportunidade? Porque ela pode otimizar o nosso atendimento no consultório. O funcionamento, o processo do nosso consultório, ele pode ser otimizado. Eu vou citar pelo menos umas 5 situações de como é que a telemedicina, de como o teleatendimento pode otimizar o nosso consultório. A primeira coisa que eu identifico, que a gente consegue identificar, é que o retorno do paciente, a gente faz a primeira consulta, e o retorno desse paciente, ele pode ser feito pela própria teleconsulta. Então, o que é que acontece? Você pega a sua agenda e libera aquele espaço que seria dos pacientes para o retorno, a consulta do retorno, e vai ser direcionado para os pacientes novos. Então, se você tem lá uma agenda com 10 pacientes, e desses 10, 6 são novos e 4 são retornos, esses 4, de repente, você pode fazer com que o atendimento seja feito pelo teleatendimento. Porque muitas vezes, a gente pede um exame, um exame de sangue, um exame laboratorial, a gente pede um exame, uma ultrassomografia, uma ressonância, a gente faz uma interconsulta, e a gente precisa saber o resultado desse exame. Então, muitas vezes, o paciente se desloca para o nosso consultório, somente para mostrar esse exame. Um outro aspecto que a gente precisa chamar atenção com o teleatendimento, com a teleconsulta, você utilizar, necessariamente, você utiliza prescrições eletrônicas, que pode parecer algo muito difícil, mas que, na verdade, é um grande facilitador dos nossos atendimentos. Elas são rápidas, são seguras, elas têm os algoritmos, que se você mistura alguma, você prescreve alguns medicamentos que têm interação medicamentosa, ele acusa imediatamente. A outra coisa é você consegue prescrever com a maneira de uma letra mais legível, e aí você não tem o risco de troca, uma troca inadvertida na farmácia. Além de ser muito mais rápida, a prescrição eletrônica, você consegue colocar protocolos, salvar, tipo, prescrições de anti-hipertensivos, que tem dois, três anti-hipertensivos em dosagens já mais ou menos padrão, você consegue salvar isso e imediatamente você já coloca a posologia, você já coloca o número de caixas, então a prescrição padrão já está ali feita, você acelera muito o seu atendimento. Outra visão importante também da digitalização do nosso consultório, em termos de eficiência, é você tornar ele mais sustentável, você tem uma visão mais sustentável. Imagine que muitas das nossas prescrições já não precisam de papel, então, como tem empresas, grandes empresas, que utilizam o projeto zero papel, todos os encaminhamentos, comunicados, CIs, você consegue fazer sem papel. Então, o nosso consultório, utilizando a telemedicina, o teleatendimento, a tecnologia, você consegue zerar a quantidade de papéis. E outra coisa, com relação ainda aos prontuários eletrônicos, a gente ter acesso a essa tecnologia vai fazer, inclusive, a economizar em macenaria. Pois é, por que macenaria? Se você não precisa de tanta gaveta, você não vai gastar com tantos armários. Então, você está ganhando eficiência, você está ganhando, economizando, reduzindo os custos de manutenção do seu consultório, além da visão sustentável. O teleatendimento vai facilitar também, o prontuário eletrônico, vai facilitar também o acesso às informações dos pacientes. Você, rapidamente, você consegue ter acesso às informações, ao histórico médico daquele paciente. Então, vale a pena, vale a pena você digitalizar, digitalizar o seu consultório, né? Você consegue ganhar bastante celeridade e segurança. A gente pode fazer algo que é uma coisa bem interessante, que é o rompimento das barreiras geográficas. O que é isso? Imagine um paciente que está no interior, que está em outra cidade, e você não consegue fazer o atendimento, você estava limitado ali a presencial para fazer naquela sua região. Com o teleatendimento, você consegue atender esse paciente em qualquer lugar. Você tem a possibilidade de atender qualquer paciente que tem acesso a um celular, a um computador e a internet. Isso evita, isso ajuda, olha o poder disso. Isso ajuda o paciente a gastar menos dinheiro, a gastar menos tempo com deslocamentos desnecessários. Você consegue monitorar um idoso que tem uma dificuldade de deslocamento. Imagine que a gente pega paciente que, para chegar ao seu consultório físico, né? O seu consultório físico, ele tem que pegar uma ambulância, ele tem que sair, ele tem que pegar um táxi, ele tem que... o filho do paciente, o acompanhante, tem que faltar ao emprego. E você está fornecendo a possibilidade do paciente, sem sair de casa, fazer toda uma triagem, fazer todo um check-up, todo um monitoramento da sua saúde. Divulguem isso para um colega médico, por favor. Divulguem para um colega nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, que eu acredito que eles vão se beneficiar. A gente vai dar mais dicas, né? Qual plataforma, a gente vai falar das plataformas, a que eu utilizo, a que os colegas utilizam. A gente vai falar da certificação digital, da certificação eletrônica, e dar algumas dicas de como acessar a toda essa tecnologia e tirar o maior proveito dela. A gente vai falar da certificação digital, da certificação digital,